Olá crianças, olha só que brinquedo lindo, é um cachorrinho, é o Hedgehover, que gracinha, é Hedge porque é vermelho e hover é o nome dele, mas que lindo, olha só, o que será que ele faz? Cabem todos os ossinhos na mochila, ai é de brincar, que legal, e a gente coloca na boquinha dele para ver se está certo, ô hover você é espanhol? Ai que joia, ai gente vamos ver como é, vamos tirar ele da caixinha, vem cá hover, ai que coisa mais rica, Olha esse cachorrinho gente, a orelha dele é bem compridinha, que amor, olha a mochila, que gracinha aqui o espaço, muito lindo né, olha só, e ele faz assim com a patinha, a boquinha abertinha, olha, vamos ver como funciona, vamos lá Aqui dentro tem bastante ossinhos, olha só, tem ossinhos que tem número, ossinho vermelho, verde, ossinho branco de letra, marrom, rosa, azul, ai aqui tem mais, olha só, vamos tirar? Olha aqui gente, olha aqui gente, mais ossinhos, que fofinho, então, ele disse que é para a gente colocar os ossinhos virados do lado branco, e que o cachorrinho vai dizer para a gente o que é para a gente procurar, tá bom? Então a gente vai escolher o que o cachorrinho falar, a gente vai procurar o que o cachorrinho falar, tá bom? Ele diz assim, head hover, head hover, um oesso azul veio a buscar, é porque ele é espanhol, então ele vai falar as cores em espanhol, mas é bem parecido com o português, vamos tentar? Então vamos lá A jogar! Acarícia-me la nariz, uma vez para o jogo de colores do cachorro, acarícia-me la nariz, duas vezes para o reto do perro grande O jogo de colores do cachorro Pon os huesos ao redor, com o lado branco para que os possa encontrar, acarícia-me la nariz quando estes listo para jogar Então vamos virar todos para cima, porque a gente tem que saber a cor que está, tá bom? Vamos lá Red rover, red rover, um oesso azul, vem a buscar Azul, azul, gente, onde está o ossinho azul? Vocês viram ele falando que quer um ossinho azul? Está movendo essas colitas Bom, eu acho que o osso azul é esse aqui Vamos ver Esse é o hueso correto Dois patitas arriba Todos detrás de minha mochila para voltar a pesar Ah, para colocar atrás da mochilinha o ossinho Que legal Red rover, um oesso, laranja, vem a buscar Um oço o quê? Siga movendo essas colitas Red rover, um oesso, laranja Laranja, laranja Bom trabalho Dois patitas arriba Todos detrás de minha mochila para voltar a pesar Ai, amiguinhos, eu entendi Ele pede um ossinho de uma determinada cor E a gente tem que colocar essa cor na boquinha dele Se não for a cor certa, ele fala que está errado E se for a cor certa, ele fala que a gente acertou E manda colocar na mochilinha Epa, mas quem vem lá? Parece que tem bem-vindo gente ali Oi, tia Cris Oi, Mônica Tudo bom, linda? Que bom que você chegou Eu e os meus amigos Está todo mundo vindo para o campinho, tia Cris Ué, ué, tem gente nova no pedaço? Oi, olá, eu sou a rosa Ué, tia Cris Tudo bem com você? Oi, Cebolinha Tudo bem Chegou na horinha de brincar Ué, tia Cris Beleza, tia Cris Tudo bem? E aí? Oi, Cascãozinho Tudo bem, meu querido Vamos brincar? Gente Está faltando a Magalhães Olha aqui, tia Cris Olha aqui Olha aqui Legal, Magalhães Chegou na horinha Vamos brincar Gente, esse é o cachorrinho Rover E ele fala para a gente a cor do ossinho que ele quer que a gente pegue Mas tem uma coisa que vocês tem que prestar muita atenção Ele fala em espanhol Então nós vamos fazer assim Eu vou embaralhar os ossinhos e vou dar dois para cada um de vocês A criança que conseguir terminar primeiro Ficar sem nenhum ossinho Será a campeã, tá bom? A campeão, campeão Vamos ver então Eu vou virar os ossinhos todos branquinhos E vou embaralhar Vocês vão ver que legal que é Ele fala e quando vocês colocam o ossinho e está certo Ele fala para colocar na mochilinha e cumprimenta quem acertar Então ó, um para a Mônica e um para o Cebolinha Um para o Cascão e um para a Magali Um para a Mônica, um para o Cebolinha, um para o Cascão e um para a Magali Então cada um vai ter dois ossinhos e um para o Cascão Para ver qual cor ele vai pedir primeiro Então vamos lá Red Rover, Red Rover, um hueso verde Venha buscar Mônica, Mônica Gente, ele falou verde da Mônica Vai Mônica, vai Mônica Vamos apertar o seu Esse é o hueso correto Dois patitas arriba Todos detrás de minha mochila para volver a pesar Legal Mônica Você acertou Vamos pôr atrás dele Agora Red Rover, Red Rover, um hueso amarillo Vem a buscar O que Magali? Amarelo ele falou Amarelo, amarelo Vamos ver se é Buen trabalho Dois patitas arriba Todos detrás de minha mochila para volver a pesar Legal Magali Red Rover, Red Rover, um hueso Drogo, vem a buscar Siga a Mônica Uh, isso não sabe bem Intenta outra vez Ih, Cebolinha, não é não Falou que você não sabe bem Vamos ver se é o rosa Uh, isso não sabe bem Ih, Magali Não é o seu, não Vamos ver se é aqui Uh, isso não sabe bem Intenta outra vez Não é o azul Aí Aí Aí, Cascão Você acertou Vamos ver se é o que ele vai falar agora Todos detrás de minha mochila para volver a pesar Isso Red Rover, Red Rover, um hueso Naranja Vem a buscar Uh, uh, uh Cebolinha, Cebolinha Ele falou laranja Uh, uh, uh Buen trabalho Dois patitas arriba Todos detrás de minha mochila para volver a pesar Gente Agora que a gente vai saber quem vai ganhar Que cor será que o Rover vai falar Red Rover, Red Rover Um hueso Rossa Vem a buscar Uh, uh, uh Magali Esse é o hueso correto Magali, Magali Você é campeã Acabaram seus ossinhos Viva Magali Viva Magali Viva Magali Viva Magali Que legal, que legal Que legal, Tia Cri Eu ganhei Que bom, que bom Muito legal esse jogo do cachorrinho Crianças Se vocês também gostaram do jogo do cachorrinho Deixe o seu like E também Volte todos os dias Todos os dias Um vídeo novo pra vocês Aqui no Momento da Criança Um beijo do Rover Vum, 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 vum E aí